Atletico, Cruzeiro, decisão mineira da Copa Centenário de Belo Horizonte. E que decisão, o Galo ainda não perdeu para o rival esse ano. Mas o expressinho azul e branco é a sensação do torneio. O Mineirão vai tremer. Atlético e Cruzeiro, você acompanha agora com a equipe da Globo. E a gente confere agora a escalação do Atlético, como o Leão mandou para campo o seu time para tentar o título. O Atlético Mineiro, no Mineirão, começa com o goleiro Paulo César, número 1. O lateral direito com a camisa 2 é Dedimar. Na zaga central, Sandro, número 3. Ao lado do experiente, Luiz Eduardo, número 4. E pela ala esquerda, a juventude do Dedê, com a número 6. No meio campo, na marcação, Bruno, número 5. Doriva, número 8. Os armadores do time, Jorginho, número 10. E o número 23, Leandro, mais pela esquerda. No ataque, Valdir, número 7. Marques, número 9. Também jogadores experientes que já passaram por grandes times do Brasil. E vamos conferir agora a escalação do Cruzeiro. Como o técnico Vantuiu manda para campo o time do Cruzeiro para enfrentar o Atlético Mineiro nesta decisão. O time azul começa com o goleiro Rodrigo Poço, número 1. Na lateral direita, Ricardo, 2. João Carlos é zagueiro central, número 3. Odair, número 4. E Gustavo, meia dúzia, na lateral esquerda. No meio campo, Reginaldo, número 5. Marcos Paulo, número 13. Giovani, que vem sendo a grande estrela do time neste torneio, número 11. E Roberto Gaúcho, experiente, várias vezes campeão, como ele próprio disse, com a número 7. Lá na frente, Fábio, número 9. E Clayson, número 23. Domina no bico da área, trouxe para o pé direito, arrisca para o gol. E o Rodrigo Poço faz a defesa. Você vai conferindo os números do jogo, vem a atenção do Paulo César, a batida. E ela vai para fora. Doriva tomou. Marques, boa, enfiada de bola para o Leandro. Ela passou por ele, agora ele briga com o Ricardo. Não chutou para o gol, não cruzou, jogou para trás. E acabou desperdiçando a chance. E ainda tem confusão entre o Odair e o Valdir. Chega a redonda, ele domina, encara a marcação do Gustavo. Tenta levar para o fundo, faz o cruzamento. Ela vem perigosa. Rodrigo dá um tapa nela. Vem a cobrança do Jorginho. Subiu o Rodrigo, passou por ele. Tirou o Marcos Paulo, completa a zaga. Toca para o Odair. Foi fazer graça na frente do Jorginho. Perdeu, pode dar o gol para o Atlético. O Jorginho invadiu. Tentou o passe quando era para fazer o gol. Ainda deu certo, mas ele manda para fora. Foi um excesso de companheirismo do Jorginho. Tentando dar essa bola para o Valdir. Olha a sobeira da bola, outra vez para o Atlético. A tentativa é boa aqui com o Marques. Pode pintar. Ele vai para a direita. Acusa. Gol. Está parado o jogo. Está parado o jogo. O Juiz está dando impedimento. O Bandeira está dando impedimento. Marques ajeitou. O Bruno bateu. Defesa do goleiro Rodrigo. Briga pelo rebote o Atlético. Olha a chance do gol. Gol. Do Atlético Mineiro. O Cruzeiro chega. Vem o cruzamento para a área. Olha a cabeçada do Cleisson. E com que perigo ela passa à direita do Paulo César. Abertura do Doriva para o Marques pela direita. O Jorginho chega na área. O Marques tenta uma meia lua ali dentro. Conseguiu. Faz o cruzamento. O Cleisson deu uma pancada no Leandro. Agora sem bola. Olhou para o Juiz. Viu que não estava vendo. Deu uma pancada no Leandro ali. Caiu o Leandro no chão. Sentindo. O Atlético vai para o jogo. Olha aí. Você está revendo aí. A câmera na Globo viu. O Cleisson não pode fazer isso no jogo. É um jogador experiente. Não dá para... Não dá para segurar essa. Né Arnaldo? Esse Cleisson, conforme eu disse. É um jogador conhecido. É agrediu agora violentamente. O Bandeirinha, José Eugênio. O José Eugênio que está ali atrás. Tem que ficar olhando esse lance. Fingiu que não olhou. Fingiu. Olhou para outra direção. Acomodou. O jogador tem que ser estúdio. Infelizmente, não viu. Aí o Guilherme Mendes pegando todos os detalhes. Você conferiu aí o número de faltas. Bate o Donizete. A bola vem com perigo. Agora o time do Cruzeiro chegando ao empate. Gol! O Daí do Cruzeiro. A cobrança para dentro da área. Uma bola ajeitada do fundo. De um zagueiro para o outro. De João Carlos para a Odaíra. E a testada para o fundo do gol. Aos 27 minutos. Está empatado o jogo do Mineirão. Está tudo pronto aqui para a alteração. O árbitro deve autorizar a alteração antes da cobrança da falta. E a alteração é anunciada, né, Guilherme? É, o Ricardo vai esperar um pouco e deixa o Gustavo dentro da grande área depois da falta. Que foi cobrada. Tirou o Luiz Eduardo. E o rebote acaba ficando com o time do Atlético Mineiro. Vai saindo na velocidade. Vai embora o Valdir. Vai para dentro do gol se deixar. Levou mais um. Adiantou a bola. Ele tinha o Jorginho. Tinha o Marques. Leandro reaproveita. Está legal o Jorginho. Recebeu pela direita. Vai para cima do Odair. Não consegue o cruzamento. O Odair não deixa. Foi cobrado o arremesso para o Jorginho. Cruzamento do Dedimar. Subiu a bola com o Valdir. Gol do Atlético. Vibra o Valdir depois do cruzamento. Um desvio e ela sobra para ele que vai no esforço. Se joga para a bola. Toca para o fundo do gol do Cruzeiro. No momento em que o Atlético sofria a maior pressão do Cruzeiro. Que o Cruzeiro se comportava melhor no campo. Valdir o artilheiro aproveita o desvio. E toca, acompanha aí pela câmera colocada dentro do gol do Rodrigo. Para o fundo da rede. Na frente outra vez. O time do Atlético. Dedê rola a bola. E tem espaço para o capital terceiro. Pode definir o jogo Atlético. Perde a chance. Cruzeiro ainda vai para o jogo. O juiz vai para o centro do campo. Vai terminar. Termina o jogo. Campeão Atlético. O Valdir o homem do gol do título aqui. Valdir. Foi difícil, hein? É, graças a Deus. Muito difícil. Tivemos que jogar, fazer três. E até mesmo deixar de bater um pênalti para conseguir o título. Mas assim foi melhor. Graças a Deus. Soube aproveitar a oportunidade. Valeu o título. O Atlético Mineiro vence o Cruzeiro por 2 a 1 e comemora o título de campeão da Copa Centenário de Belo Horizonte. 100 anos de Belo Horizonte. O Atlético, que em 1947 foi campeão quando a capital completava 50 anos, repete. E no século de Belo Horizonte, a torcida alvinegra, a torcida atleticana, faz a sua festa no Mineirão. E no século de Belo Horizonte. E no século de Belo Horizonte.